Alguns motoristas chegaram a descer do carro. O trânsito praticamente parado gerou pelo menos 10 quilômetros de filas no sentido norte-sul. O congestionamento pegou de surpresa os motoristas que trafegavam no trecho sul da BR-101 na manhã desta segunda-feira. E uma palavra foi repetida várias vezes pelos turistas. Paciência, paciência e paciência. Não tem outro jeito. É rezar para acabar essa obra tão esperada para o município de Laguna. E nós que somos motoristas, representantes, comercial, turistas, que temos uma vida melhor para andar na BR-101. Esperava enfrentar essa fila em plena segunda-feira aqui na BR? Não, não imaginava. A gente tem uma noção que tranca, né? Mas esse tempo todo, não. Já faz mais de uma hora que eu estou aqui parado para andar um quilômetro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a fila é resultado do estreitamento da pista no trecho da ponte de Laguna, agravado ainda pela grande quantidade de veículos que passam pela região durante o verão.